Andreia é assistente operacional no Hospital Corre Cabral e entre as suas principais funções destacam-se três. A colaboração que presta com o Serviço de Enfermagem nos cuidados de higiene e posicionamento dos doentes, a limpeza, desinfecção e reposição de material clínico e os cuidados que se devem ter no encaminhamento das análises. Neste cenário de pandemia, toda a equipa de profissionais de que faço parte dedica maior atenção e zelo aos procedimentos recomendados, para que tudo seja feito com rigor e eficácia. Estamos sujeitos a um aumento da carga física e psicológica, mas pior que tudo é o receio de podermos ficar contaminados e transmitir o vírus à nossa família. Quando isto acalmar, terei de fazer algumas alterações na casa, mas a primeira será a substituição das janelas. Tchau. Tchau.